E aí pessoal, sejam bem-vindos, você está no Prime CIMEC, eu sou o Vitor Pio, seu canal de segurança e privacidade aqui na internet. E hoje a gente vai falar um pouco sobre integridade. Integridade é uma coisa que está presente em nossas vidas. Você sabe o que é integridade? Quão importante ela é para a sua vida? Explicando em termos leigos, integridade significa manter algo íntegro, manter algo sem modificações, sem alterações. Por exemplo, imagina que você manda uma mensagem hoje para a sua família, lá no grupo do WhatsApp da família, e você manda, oi, bom dia, tudo bem? E chega, oi, boa tarde. Isso é integridade, é garantir que você, o remetente, enviou algo sem alterações, e está condizente com aquilo que o remetente efetuou. Em nossas vidas, a gente acaba utilizando a integridade em diversos âmbitos. Se a gente for olhar o Pupo Brasil, que é um país cartorial, os cartórios são uma implementação de integridade. A implementação de integridade significa autenticidade. Assim como a confidencialidade, ele implementado através da criptografia, da encriptação dos dados, a integridade também possui esse meio. Os cartórios, eles fazem algo muito interessante. Eles são uma entidade certificadora. Se você quer aprender um pouco sobre como funciona o certificado de digitais, esse é o vídeo para você entender basicamente. O que é uma entidade certificadora? Essa entidade, ela faz prova, ela certifica, através de seus métodos, que algo é autêntico. Você já foi em um cartório e fez uma cópia autenticada? Ou um reconhecimento de assinatura por semelhança? O que essa entidade está fazendo? Ela está comprovando, através do método dela, que esse documento é autêntico, essa cópia é autêntica. E quem pediu para autenticar isso aqui é uma pessoa verídica, uma pessoa correta, idônea, idoneidade. Também tem muito a ver com integridade. Assim, integridade, se a gente for falar em outros políticos, chega a ser engraçado, né? Porque ter alguém íntegro no Brasil é uma coisa muito engraçada. Não necessariamente, falando um pouco ainda sobre cartório, quer dizer que é um método, ou são metodologias que procuram o desempenho, a performance. Não necessariamente uma entidade certificadora como o cartório, ela faz a integridade, ela aplica a integridade da melhor forma possível. O cartório, ele faz de uma forma, assim, uma forma que foi implementada há uns anos atrás e continua vigente até hoje, que é através de papéis, de notas. A integridade digital, os conceitos de segurança para a internet, são, com certeza, mais ágeis. Existe um mercado, por exemplo, de integridade. A gente for parar para pensar que meios de pagamento, Meios de pagamento digitais, que já estão aí faz tempo, são formas de garantir a integridade. A integridade aonde? Nos pagamentos. Você garantia que fulano pagou para ciclano. Se Joãozinho lá, Joãozinho 32, fez um depósito, tem um débito com Marlene, e Marlene tem um crédito com João. E isso são formas de garantir a integridade, de que não haja pessoas no meio do caminho que interceptem ou alterem esse fluxo de pagamento. Algo que a gente está vendo aí, e o Banco Central está lançando, que é o PIX, que é o Sistema de Pagamento Digital. Assim, você vê que tem um mercado tão grande para isso que as empresas privadas já faziam isso há muito tempo. Como, por exemplo, a Samsung, o Google Pay, a Apple Pay, são empresas que já exploravam o âmbito de integridade há bastante tempo, e pagamentos digitais requer integridade, requer confidencialidade. Princípios básicos de segurança, são pilares de segurança. A gente já falou de confidencialidade, estamos falando agora sobre o que é integridade, e depois vamos falar sobre disponibilidade. Fazendo já um tópico sobre disponibilidade, imagine só que a gente tem confidencialidade nos nossos pagamentos, que as informações que são necessárias para que os pagamentos sejam realizados estão nas mãos corretas das pessoas ou das entidades que precisam. A gente possui, sim, integridade nas informações que são passadas de instituições para instituições, mas imagina se o sistema fica fora do ar, se não há disponibilidade do sistema. E isso, sim, afeta muito a nossa vida. É também um método, claro, de o governo evitar pagamentos anônimos. Você ir em uma venda ou em um mercado para comprar com dinheiro, sem informar CPF, sem informar qualquer tipo de identificador, é, de certa forma, um pagamento anônimo. É difícil saber quem que pagou diretamente ou de onde saiu aquele crédito. E falando sobre mercado ainda de pagamentos digitais e mercado de integridade, a gente vê isso no blockchain. Imagina o blockchain hoje, ele é sinônimo de integridade. Por quê? Porque ele é aplicado para não só criptomoedas, mas também para outros fins. Imagina se hoje nós tirássemos o âmbito cartorial do Brasil e fizesse a implementação tudo por meio de blockchain. A gente sabe que os cartórios já têm perdido força, principalmente porque você tem que se locomover até um lugar e fazer toda aquela biografia e as assinaturas digitais estão aí. Os métodos de mantenimento ou que garantem a autenticidade de algo ou de fins estão hoje presentes na internet e existe um mercado muito grande olhando para a integridade. A integridade é um mercado muito legal desse olhar. Falando um pouco sobre blockchain em cartórios, imagine-se só que cada cartório, não sei se você já conhece blockchain, mas vou explicar de uma forma bem simples aqui. Imagina aqui, eu, João está do meu lado e Luiz está do meu lado. Eu vou fazer um pagamento a João. Eu tenho um livro, ele tem um livro e ele vai registrar. Eu tenho um crédito de R$5,00 com o Vitor e no meu livro eu vou colocar. Eu tenho um débito de R$5,00 com o João. Então, Luiz que está do meu lado e viu essa transação acontecendo, ele também vai acreditar, ele vai colocar lá, ele vai escrever no livro dele. Olha, Luiz teve um crédito com o Vitor e Vitor teve um débito com o Luiz. Eu devo ter com certeza mudado os nomes de tudo aqui, mas eu acho que você entendeu. E imagine só se os cartórios não pegassem desse jeito, se a gente tivesse essa autenticação e essa verificação mútua, grande e cada vez mais expandida entre instituições, entre pessoas, para assinatura de documentos, para os serviços hoje que você já faz em cartórios. Imagina se a gente implementasse o blockchain de forma cartorial. Resolveria o problema? Resolveria. É a melhor forma de garantir a performance? Não sei. Você manter um sistema cartorial é uma coisa difícil, mas necessariamente instituições ligadas ao Estado ou instituições ligadas diretamente, ou sendo elas estatais ou não, elas geralmente não olham tanto para o âmbito de performance, de geração de receita, de certa forma. Não olham tanto para se você está fazendo da melhor maneira. Esse não é o assunto desse vídeo. O assunto desse vídeo é sobre integridade. E essa é uma forma também de a gente implementar integridade. Então, além de você ter serviços que já implementam hoje a integridade, e fazem isso acontecer de uma forma mais natural, de uma forma tão rápida, não sendo, não tendo que você vá a um cartório e faça coisas que você não quer fazer, por exemplo, uma burocracia, já existe esse mercado. E serviços hoje que garantem a confidencialidade e, de fato, a integridade na internet, principalmente em mensagens, em troca de e-mail, eu já falei deles aqui no canal, né? Já falei deles, mas reforçando, são o ProtonMail e eu vou introduzir um outro aqui agora, que é o concorrente do WhatsApp, só que ele foca em integridade e confidencialidade, em deixar todas as mensagens criptografadas e sem acesso a ninguém, além de você e seu remetente, seu dessinatário, corrigindo aqui, que é o ProtonMail e o Signal. O Signal, ele foi... ele tem uma história bem legal, eu não sei se vocês já conhecem, mas procurem o Signal, ele é muito legal. Ele tem um pensamento um pouco diferente do WhatsApp, eu não sei se você já paga para pensar, mas quando você manda uma mensagem no WhatsApp, com certeza já aconteceu isso com alguém, e você apaga só para você a mensagem. Não quer dizer que você apagou essa mensagem do servidor. Não quer dizer que você apagou essa mensagem de quem recebeu, do seu destinatário. Às vezes você postou uma coisa lá que você não queria postar, ou no grupo errado, e você apagou só para você, mas a mensagem ainda está no grupo. A mensagem já foi enviada. E o Signal, ele tem alguns mecanismos de, por exemplo, excluir aquela conversa, excluir aquelas mensagens em um determinado período. Ele exclui automaticamente do servidor e de qualquer lugar, do celular da pessoa também. Imagina, você mandou uma mensagem essa semana para a pessoa, mas na semana que vem a mensagem não está mais lá. E outra, ele garante a criptografia de ponta a ponta. O WhatsApp, ele tem criptografia? Sim. Mas ele utiliza metadados, e ele compartilha metadados com a sua empresa mãe, que é o Facebook, para rastreamento e conhecimento de seu público e de seus utilizadores. A aquisição do WhatsApp foi uma experiência muito boa para o Facebook. Você ter diversas pessoas que já utilizam o aplicativo. O surgimento do WhatsApp é, de certa forma, um surgimento legal, porque ele foca, sim, em criptografia. A gente já teve casos aí de governos tentando quebrar a criptografia. E no Brasil mesmo, o WhatsApp caiu por diversas horas. A gente já teve, foi por causa que estava sendo utilizado por organizações luminosas. Aí tem toda aquela burocracia, mas o WhatsApp, ele não liberou. Ele não tem como você descriptografar, a não ser a ponta a ponta. O WhatsApp, ele não tem ciência do que passa lá. E isso é uma coisa interessante. Mas ele acaba divulgando metadados de quem são os seus remetentes, que sim, são identificadores, quem são os seus utilizadores, são identificadores para a sua empresa mãe, Facebook. Não é um serviço totalmente a qual eles não possuem ciência do que você está enviando. Claro, possuem sim, possuem sim acesso aos metadados. E por isso que eu indico aqui hoje o Signal, que é uma plataforma que tem um outro viés, que é justamente ter essa privacidade nas mensagens instantâneas. São mensagens rápidas, que você está trocando ali, mensagem para lá e para cá. Esse é o intuito do Signal. Então, se você hoje quer ter, sim, do primeiro pilar, confidencialidade, e o segundo pilar, integridade, garantir que a sua mensagem não foi alterada, e eu não estou ganhando nada para falar do Signal ou do Proto Meio aqui. Se você está nesse canal, acredito que você privilegia os seus dados. Você tem interesse em compartilhar seus dados com pessoas ou com instituições que você acredita que são instituições que respeitam a sua privacidade, que não vão compartilhar com pessoas ou outras instituições que você não queira. Então, é importante a gente aderir serviços que façam parte dessa mentalidade, que tenham essa preocupação com a privacidade de cada um. Imagine só que você está enviando um arquivo de banco, fulaninho lá, 32, acaba descobrindo, vazando, não sei. É claro, a privacidade, a confidencialidade, a internet não é 100% a prova de balas. Pode acontecer, e sim, é passível de ter muitos riscos. A privacidade na internet é impossível de ser praticada completamente, é impossível de ser totalmente privada na internet. Mas, possuímos mecanismos de diminuir, controlar melhor o tráfego de nossos dados na internet. E sim, possui serviços que têm esse viés de privacy first, de pensados como a privacidade em primeiro lugar para o seu serviço. E esses serviços hoje que eu indico são o Proto-Meio e o Signo para mensagens instantâneas. Você entendeu o que é integridade? Você gostou desse vídeo? Deixe seu curtir nesse vídeo, vai ajudar muito o canal, vai ajudar que esse conteúdo seja distribuído para outras pessoas aqui no YouTube. Beleza? Então é isso aí, cara. Se você gostou, mais uma vez, eu agradeço por você ter ficado até aqui. Compartilhe esse vídeo, curta e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho